Oi, esse vídeo é a resenha da 14ª história da coletânea Contos de Assombro para nos divertirmos com o mês do terror edição 2021 e a história de hoje é intitulada O Pacto Infernal Pequeno Romance escrito por Charles Nodier Eu nasci ambicioso, violento e irancudo A menor contrariedade me deixava fora de mim Quando o infortúnio pesava sobre minha pessoa, eu ficava furioso Uma noite em que, desenganado nas minhas ambiciosas esperanças eu me amaldiçoava do fundo do coração, blocanei em altos pratos Sim, se existe um espírito infernal, que apareça, que venha até aqui sob qualquer forma que se apresente, contanto que me traga vingança Eu me entregarei a ele Assim começa exatamente O Pacto Infernal com o subtítulo Pequeno Romance escrito por Charles Nodier que conta a história desse sujeito que, digamos, fez um péssimo ato uma péssima escolha Literalmente, né? Ele convocou a presença do tinhoso na sua frente Justamente, olha só Isso porque ele é, bom, do jeito que ele se descreve aqui no começo, violento, cheio de ambições Ele tem um rival, um rival político E digamos que ele quer se livrar dele E por que não fazer uma certa associação? Sim, aquela famosa, que depois você se dá mal Porque se você faz um contrato com o tinhoso Literalmente depois ele vai cobrar tudo o que ele fez por você Um esquema bem conhecido, Fausto, né? Aquela famosa história Bom, estamos exatamente nesse contexto por aqui Bom, e claro, o dito cujo aparece, ué Chamou Tô aqui, malandro Exatamente, né? Ele, logo de cara, o tinhoso já diz pro homem, né? Protagonista aqui dessa história Jovem, né? Vale muito frisar isso Então você quer tudo isso? Bom, vamos firmar um pacto Eu faço o que você quiser Serei o seu escravo Durante 40 anos Mas depois, fim dado esse prazo Você é meu Eu venho te buscar É, o sujeito, né? O protagonista aqui, o jovem Vinte e poucos anos Aceita Quarenta anos Caramba, vou poder fazer tudo o que eu quiser Por aí, eu poderia parar de contar a história E já partir pra minhas avaliações Eu não vou fazer o suspense aqui nesse vídeo Porque acho que é mais interessante já começar a contar tudo Mesmo porque Esta narrativa aqui do Don Dier É quase também o que eu sempre digo Do fiapo de história Mais uma vez, é algo bem simples Que tem algum desenvolvimento aqui e acolá Mas aqui no fundo Se você for ver É, fica pelo mais ou menos Na verdade, assim O pacto é firmado O protagonista lá Assina E logo de cara Ele já faz algumas exigências Que já tornam ele completamente Capaz de ter uma boa vida Primeiro, né? Que ele pede imediatamente Que o seu adversário político Seja fim dado Mas não exatamente ele que ele morra Mas ele cai em desgrasga Digamos assim E o protagonista, então Sobe ao topo Ele também pede riquezas Para o tinhoso Pede considerações artísticas Enfim, uma infinidade de coisas Mas no próximo parágrafo O tinhoso já está meio que de saco cheio Caramba, eu já te dei tanto poder Que nunca ninguém havia pedido para mim Ele realmente está naquelas que O cara chato, né? Que fiz associação aqui Mas tudo bem, né? Ele nunca pode cumprir o contrato Que foi filmado entre ambos O tinhoso vive falando isso o tempo todo, né? Ele, claro, respeitador dos contratos Por outro lado também O cidadão está de boa, né? Quarenta anos curtindo a vida Só que numa certa riveira volta aqui da história Que aparece lá pela segunda ou terceira página Descobrimos que esse tal de quarenta anos Não é bem assim Porque parece que lá no inferno As coisas são contadas diferente Vale tanto os dias de dia Quantos dias vividos de noite Ou seja, esses quarenta anos Viram vinte anos Então, claro, a história pula Para esses quase vinte anos E o tinhoso já começa a falar Ô cidadão, tua hora está acabando E ele, ele falou assim São quarenta anos que a gente firmou lá no contrato Não, não Lá no inferno a coisa é contada de maneira diferente Dias e noites valem Então, o cara já se percebe Caramba, me dei mal, né? Mas mesmo assim Naquelas e tudo, o querer ainda E o tinhoso e saco cheio de atender Todas as suas regalias Digamos que atende quase a última exigência Naquelas Ele tem que obedecer completamente Ele, no momento, o tinhoso é o escravo Desse cidadão Depois a coisa vai se inverter Obviamente, como a gente sabe Mas, outro e último Talvez de desdruxo Foi exatamente O protagonista traz uma figura de cera Na forma feminina Bonita Essas feições esculpidas ali São belas E ele pede Devida a esta criatura aqui de cera Eu quero que ela se transforme em uma mulher Nesse ponto você pode considerar Caramba, a história vai ganhar um rumo interessante E realmente Tem uma certa reviravolta Que justifica Este ponto aqui Que o tinhoso talvez até que meio sacana Não é? Acho que eu vou sacanear Com esse cara, né? Tanto me fez mal, né? Sem querer quebrar o contrato Mas ele pode prejudicar um pouquinho E digamos que De fato Aquela criatura de cera ali Ganha uma forma humana Mais bela ainda do que estava ali retratado E sim Completamente real Mas com uma personalidade Mais ainda, talvez Então ela começa a transformar De maneira terrível Essa vida desse ser Que se tornou poderoso Que se tornou, claro Magnânimo Por causa da ajudinha do tinhoso Mas o que essa mulher está fazendo Exatamente? Talvez seja o único ponto Que eu não posso contar aqui Nessa história Porque vale a pena você, claro Dar uma conferida Nessa narrativa do No Dia É algo talvez inesperado? Sim, talvez não Algo apropriado Para um sujeito Tão maléfico? Com certeza Nesse ponto Você até torce o paludinhoso E fala Muito bem Você mandou De uma maneira exata Porque esse sujeito aí Que você fez contrato É um chato Detestável Mas o que vale Aí sim Posso continuar Dar spoiler É que o tempo Realmente está acabando E com mais A ajuda Do que fez Essa mulher Digamos que o cidadão Está nas últimas Ele sabe que Aliás estava até já combinado Ó, daqui a dois, três dias Eu vou aqui E te estrangular O cara vai morrer Estrangulado Até já sabe O jeito que vai morrer Curioso, né? Mas aí Outra reverota Reverota da história Que começa aí Por um lado Que começa a deixar o texto Mais ou menos Esquisito Ele pensa Cara, eu firmei Contrato então Contioso Como eu posso me proteger? Porque ele achou Que foi uma sacanagem Ele não ter dito, né? Aquela pequena cláusula Do contrato Que lá para o inferno Uns 40 anos Na verdade Vira 20 Aqui para o mundo Mais conhecido, né? Das pessoas vivas, digamos É Ele tenta se proteger então Indo Ao socorro Dos poderes Da igreja Pois é Ele vai então A uma catedral Sei lá Alguma coisa parecida Fala lá Com os religiosos E sim Eles já estão até Esperando por ele E fazem todo Um ritual lá De exorcizamento Existe isso? Bom Enfim Tentam, né? Tirar a todo custo A presença maléfica Em cima ali Do protagonista Da história Isso até consegue De um certo modo O que vale Que aí A história começa A ganhar contornos Meio esquisitos E realmente Eu não entendi Por que O texto foi para esse lado Eu até diria Que o Nodier Não sabia como terminar A história E meio que Deu uma exagerada Ou simplesmente Até a tradução Não me ajudou muito Porque uma coisa A se considerar Nesse texto aqui Do francês É que ele é narrado Desde o seu começo Em primeira pessoa Tanto que eu disse lá Quando eu fiz a leitura Eu nasci ambicioso O tempo todo O texto está Em primeira pessoa Mas Depois desse ponto Onde ele faz Associação lá E ganha uma proteção Religiosa Inclusive ele usa Um crucifixo Como uma proteção Mais forte ainda Para o tinoso Não chegar perto Aquilo Começa a ser narrado E é meio esquisito Parece que Surge um outro narrador Porque ele deixa O protagonismo O narrador Deixa dizer Eu fiz tal coisa Eu me tornei forte Sempre na primeira pessoa Ele começa a dizer Nós fizemos tal coisa Nós estamos nos protegendo Da presença do tinoso E por aí vai Aparece uma outra figura Também Que às vezes Sinceramente Eu não entendi Se o narrador Estava começando A se referir A si próprio Ou a um outro sujeito Que também tinha ganhado Uma certa proteção Religiosa Contra o Claro O tinoso Ou seja Duas pessoas Que estão na mesma posição Estarem em perigo Porque o tinoso Veio cobrar O contrato E precisa Ceifar a sua vida E eu realmente Não entendi Nada E o curioso É que A história em si Estava ganhando Um contorno interessante Justamente Quando aparece Essa figura feminina Essa criatura Que ele faz Porque Esse homem super poderoso Quis fazer A coisa máxima possível Ele quis ser um criador Por isso Que ele pediu O tinoso Que transformasse Aquela estátua de cera Com feições Já belas Em uma mulher Maravilhosa Claro Que aquela questão Da personalidade Forte Que acabou prejudicando O protagonista Veio mais Por culpa Do tinoso Que foi uma sacada Que ele teve Porque ele estava De saco cheio Realmente Daquele sujeito Que pediu Demais Ele falou Nunca teve Nunca teve outra pessoa Que pediu tanto Para mim Quanto você Enfim Uma boa sacanagem Que sim Era bom Porque inclusive Você tinha um contexto Do tinoso Tentando dar um revés Em cima do protagonista Da história A história A história Realmente caminhava Para algo interessante Bons desdobramentos Pelo menos Você vai imaginando Na hora que surge A possibilidade Só que Literalmente Isto não acontece Sim Acontece algo De mal Para o protagonista Por causa da mulher Mas É coisa pouca No final das contas Não tem um grande Desdobramento Que poderia acontecer E depois Quando ele entra Nessa tentativa De se proteger Lá com a igreja Aí a história Descamba completamente Como eu coloquei Eu acho que o Nodier Ele não soube Terminar o seu conto Ele não sabia Exatamente Como fazer um fecho Agradável E forte Porque o jeito Que está Ele não tem impacto Nenhum É confuso É estranho Eu realmente Não entendi Se ele estava Se referindo Este narrador Que meio que Se transformou Em nós Se ele estava Ainda falando Dele mesmo Ou estava falando De um e qual Na mesma situação Que também Corria perigo Do Tinhoso Também pegá-lo É confuso O final do texto Não dá para entender Eu não sei Se é uma questão De tradição Duas pessoas Inclusive Traduziram Esse texto aqui Deixa eu ver Quem foi Certamente Paulina Watt E Ari Reitman É gozado Duas pessoas Fazendo tradição E mesmo assim Ficando confuso Que coisa Enfim Não curti Portanto Para esse texto Aqui do Naudier Eu tripou apenas Três asteriscos Podia ser Muito melhor Bom Vamos ver Se o próximo vídeo Vai ser mais Uma história Mais interessante Mas Enquanto ele não chega Eu deixo aqui do lado Dicas De outras resenhas Feitas em Anos anteriores No mês Do terror E Tchau 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 Tchau